Bem-vindo ao Herói de Hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia, e hoje, você vai conhecer a origem do mercenário e super vilão, Headhunter. Deve ter ouvido falar de mim. O Headhunter surgiu na revista Batman nº 487, de 1992. Headhunter é um mercenário que nunca erra um tiro. Não, não esse mercenário, pois Floyd Lawton, o pistoleiro, sempre dá um único tiro certeiro em suas vítimas. Enquanto o modo exoperante desse nosso personagem é atirar duas vezes em suas cabeças como se fosse a sua assinatura. Sabe por que carrego duas pistolas? É que eu atiro duas vezes. O primeiro resolve o assunto, sempre. Mas o segundo, bom, ele é minha assinatura. Em sua primeira aparição, o nosso personagem é contratado pelo mafioso Vincent Morelli para matar o homem que o colocou atrás das grades, o comissário de polícia Jim Gorton. Mas aos poucos, a notícia correu pelas ruas e logo chegou aos ouvidos do comissário, que ao invés de se esconder decidiu encontrar o assassino sozinho. Nervosa, Sarah Enzen Gordon, a esposa de Jim, utiliza o bate-sinal e, assim, conta tudo o que estava acontecendo ao Cavaleiro das Trevas, que decidiu em busca de conseguir salvar a vida de seu aliado. Enquanto o Batman ainda procurava o Headhunter pela cidade, o nosso vilão já estava com sua mira cravada no comissário Gorton. Pressionando o gatilho, o mercenário erra pela primeira vez um disparo quando Jim se abaixou para atender as chamadas de rádio de sua esposa. Percebendo que estava sendo atacado, Jim se abaixa e pega seu revólver quando o Headhunter aparece e atira em sua pistola. Antes que o vilão tivesse a chance de efetuar o seu terceiro disparo, o cruzado encapuzado aparece e começa uma intensa luta contra o vilão, que termina com o Batman conseguindo derrotá-lo e com o comissário levando-o para a cadeia. Mas esse não seria nem de longe o fim do vilão, e retornaria a praticar seus crimes como quando matou o pai de Alec Holland, o monstro do Pântano. Aparecendo na cena do crime, a criatura do Pântano decide ajudar o Batman a solucionar o caso, e juntos, os dois conseguem descobrir que o assassino era na verdade o Headhunter. Indo até sua localização, os heróis confrontam o vilão, e antes que Batman pudesse ter a chance de prendê-lo, ela é que utiliza seus poderes para fazer vingança, conseguindo matar o mercenário. Aparecendo em apenas uma mídia, o Headhunter está presente na quarta temporada da série de TV Gotham. E você acha que esse é o mercenário mais perigoso de Gotham ou é esse aqui? O Victor Zess. Então comenta aqui embaixo que eu quero muito saber a sua opinião. E para mais origem, se inscreva em nosso canal. E se torne você também um herói de hoje. Escarpach! Não deixe de conferir a origem de outro mercenário de Gotham. O assassino Victor Zess. O assista origem de Alec Holland. O monstro do Pântano. O senhor está aqui embaixo. Obrigado.